Seus meiados E para nos pagar também um café, não é? Que é o mais importante Exatamente, que eu já não tomo café desde a última vez Malta, o Carlos vai usar Uma indicação aqui, vou gravar o ecrã mesmo E vamos fazer em direitos, sem cortes Que é para vermos então o vencedor e para não haver aqui mesmo batata nenhuma O Carlos vai gravar a tela do telemóvel, meter a rolar o programa Para selecionar o vencedor Desde já, boa sorte para todos que participaram E agradeço-vos imenso porque houve muita gente a participar Não estava a contar com tanto, portanto malta Se calhar ainda vamos fazer mais coisas Porque isto acho que correu bem Contudo, o Carlos vai pôr então a gravar diretamente na tela E mostrar-vos diretamente então no telemóvel Contudo, depois eu ponho, pomos esta parte também Para vocês verem melhor, certo? Exato Portanto, vamos lá pôr isto aqui Estamos aqui, vamos lá ver se se vê bem, não é? Temos aqui o giveaway da bicicleta elétrica Vamos carregar aqui para selecionar o vencedor E aqui... E aí já está... Nome português? Espera aí... E é o... Não abanes... Bruno Lucas! Bruno Lucas! Aqui de Castelo Branco... Aí! Bruno Lucas! Muitos parabéns! Já sabes... A gente vai depois contactar também... Exatamente! Temos mail... Mas contudo... Bruno Lucas! És tu o vencedor... És tu o vencedor... Tens que reclamar o prémio... No prazo de... Do... No prazo de... Opa! Em meio a 200 dias pelo menos... Senão... Baia o outro! Exato! Está aqui a segurança outra vez... Está aprovado? Está aprovado? Aprovou o concurso... Número 355 barra do código de coisa... Malta! Pronto! Bruno Lucas! Está aqui! Está aqui! Isto é teu! Faz bom e proveito dela... Portanto... Depois vamos combinar... Vamos combinar então... Oh! Para o café! É! Exato! Depois... Ou eu ou o Carlos... Vai entrar em contacto contigo... Para então de poder reclamar o... O prémio! O prémio! O prémio! E bebes-va cá a ter connosco... Conosco... A malta... Para ir buscar aqui isto! Certo? Pronto! Está assim feito então! Vemo-nos no próximo vídeo... Vamos ver se vamos organizar mais coisas... Acho que sim! É sempre interessante! Acho que sim! Malta! Espero que tenham gostado! Um abraço! Deixa-o aí! Curtam a cena! Anda bico ao mar!